Olá, olá! Aqui é o Café com a Cass. Eu tenho essa xícara legal, aqui fala caputino ou café com leite aqui perto do mar. Alguém aí tem Coca-Cola que eu tô vendo? Bem-vindo! Isso foi uma ideia que veio com a maravilhosa Flávia, Camila, Amite e Aula. E a gente achou que fosse ser uma ideia bem legal começar uma conversa no meio do dia sobre consciência. Sabe, com tópicos diferentes, cada mês ou cada semana, a gente vai ver como vão fazer a frequência que a gente quiser. E uma das coisas que veio pra mim nesse mês em particular, eu acho que sempre é... Quão incrível esse planeta é, esse universo é... E que engraçado e quão senso de humor ele tem, especialmente ultimamente, sabe? A gente pode pensar que não é engraçado, que alguma coisa é um problema, mas uma das coisas que eu gostaria de convidar vocês pra olhar é verdade. Quando alguma coisa aparece, você pergunta a verdade. Realmente, isso é um problema ou esse é o universo sendo muito engraçado e com um ótimo senso de humor, sabe? E só ver o que acontece com o seu corpo também, quando você faz essa pergunta, se você tem algum formigamento ou se você consegue ver de uma perspectiva diferente o que tá acontecendo. Então, tem sido um ano bem interessante até agora e ainda nem terminou. E tantas mudanças têm aparecido. Coisa que normalmente vocês podem considerar, ou eu posso considerar, alguma coisa que me pararia. Ou que talvez me parasse. E daí eu faço a pergunta, e uma das ótimas perguntas que tem no Access Consciousness que eu gosto é a pergunta seguinte. Isso é uma mudança que eu tô pedindo, aparecendo de uma maneira bem diferente do que eu estava esperando? E no momento que eu faço essa pergunta, eu nunca recebo um não. Eu nunca recebo um não. Eu nunca recebo nada além de uma leveza, de uma luz quando eu faço essa pergunta. Então, eu tô pensando, alguma vez que eu faço essa pergunta, essa pergunta e alguma coisa diferente aparecer, você só faz essa pergunta que realmente, assim, o que é o que eu tô pedindo na vida que apareceu dessa maneira, desse jeito, hein? Certo? O que eu tenho pedido que tá aparecendo desse jeito? Você se envolve em algum acidente? Você perde algum contrato? Alguém fala alguma coisa que não é muito legal pra você, muito gentil com você? Alguma coisa aparece no seu corpo? Que não tá aparecendo ser uma contribuição? Que pode ser uma doença? O que realmente você tem pedido que tá aparecendo dessa maneira? Então, uma das histórias que eu conto é de uma amiga minha, uma amiga adorável, que mora na Suíça, e ela fez primeiro a classe de barras comigo, e tem, assim, várias pessoas que fazem classe de barras, do Access, e se você nunca fez, procura uma dessas pessoas que é incrível. Então, essa minha amiga me ligou. E me disse que ela tava tendo problemas com o coração dela, sabe? E que ela não tava se sentindo bem. Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça foi perguntar pra ela. Por acaso, o seu corpo não quer ir no médico? Ou ir no hospital? E ela é uma pessoa que tem 80 anos, e ela não gosta muito de ir, não acredita muito em ir em hospital, ou tomar remédio, ou ver um médico. Então, ela me falou assim, Nossa, Cass, eu não posso acreditar que quando você me fez, essa pergunta foi tão leve pra mim, e que eu comecei a me sentir melhor só pelo fato de você ter feito essa pergunta. Então, pra resumir, a história, ela foi no hospital e ela teve que passar, fazer uma cirurgia no coração. Isso foi há uns seis anos atrás. E ela tá se sentindo mais jovem, melhor do que nunca. Mas o que ela tava realmente perguntando na vida dela, que apareceu dessa maneira, é que ela tava um pouco preocupada com o marido dela e com o filho dela, e quanto isso tava dando trabalho pra manter eles felizes. E nessas três semanas que ela ficou no hospital, eles, na verdade, tiveram finalmente espaço pra cuidar dela. E era isso que ela tava pedindo, e mostrar pra ela que eles amavam ela, e que eles queriam cuidar dela também. Então, eles tiveram a permissão, porque antes ela não dava essa permissão, porque ela tinha que ser aquela controladora maluca, que é ela que tem que controlar tudo, e eu acho que muita gente aqui é, exceto eu, ela tava fazendo uma brincadeira, e permitir eles mostrar a ela que eles se importavam. Então, o que é, em que maneira que o universo tem pra te apresentar uma situação que te permita receber de uma maneira diferente? Quanta situação nos deixa frustrados, ou faz a gente perder a paciência, ou faz a gente sentir que a gente fez alguma coisa de errado. E, na verdade, é a única maneira que o universo tem de começar a nos presentear pelas coisas que a gente tem pedido. Certo? Então, se a gente faz, tem várias perguntas que a gente usa no Access Consciousness, que abrem espaços, e que nos permitem ver essas coisas, que o universo faça isso pela gente. E uma das coisas é, olha, o que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo. E no momento que você faz essa pergunta, as perguntas é como se fosse um algoritmo que abre essa realidade. Eles são completamente chatos por pessoa que funciona somente com perguntas, com respostas, desculpa. e eles começam a trabalhar as moléculas do universo e começam a trabalhar a molécula, a solidez dessas moléculas que estão no universo e começam a abrir mais espaço. Então, por favor, faça a pergunta, principalmente quando você se sente presa, quando você vê que alguma coisa não tá indo muito certo, ou correta, ou da maneira que você esperava. Então, que pergunta que vocês podem perguntar? E essa é uma das perguntas que eu mais gosto, as minhas favoritas. hum, que pergunta que eu posso fazer que me traria mais clareza? Essa ferramenta é uma pergunta. E no momento que você pergunta, você já tá quebrando a densidade, a solidez. E criando mais espaço. Use as energias das perguntas pra abrir os espaços. Daí você pode ter mais consciência. E quanto mais espaço, e quanto mais consciência você tem, mais escolhas você tem. A gente tem uma expressão no Access, que é uma pergunta, que fala, que energia, a energia da pergunta, que espaço, que consciência, que escolha, eu posso ser, que me permitiria ter qualquer coisa que eu desejo? Sim. Sabe? Eu tô de férias. Aqui perto do mar, no litoral. E um pouquinho antes de vir pra essas férias, eu vim pra casa, pra Itália, e eu não vi a hora de passar cinco semanas com meu marido, de férias, andando na praia, jogando tênis, andando de moto, andando de bicicleta. e eu cheguei em casa com toda essa expectativa e meu marido não tava em casa. E eu pensei, ah, ele deve estar em algum lugar tendo, tendo, jantando e esperando pelas nossas férias, mas não. ele tava no nosso, no depósito do tênis, onde ele joga tênis com gelo no tornozelo dele, porque ele achou que ele tivesse quebrado o tornozelo dele. Ele veio pra casa mancando e exigiu de mim um pouco de atenção e eu tava fora quase um mês. fiquei quase um mês no Brasil e eu tava tão cansada e eu queria atenção. Eu queria que alguém cuidasse de mim. Eu tava cansada e eu queria que ele cuidasse de mim e ele tava lá mancando e precisando de atenção. Então, eu tava meio brava, assim, ah. É, e, tipo, isso não tava perguntando, porque não é uma pergunta, só pra vocês saberem. E daí a gente jantou, eu cuidei dele e eu comecei a lembrar que no verão passado, porque agora é verão, a mesma coisa aconteceu. A gente foi de férias, ia sair de férias e ele machucou o outro tornozelo dele. Então, todas as férias ele precisando de atenção. E daí ele lembrou, assim que a gente se conheceu, há 20 anos atrás em Nova York, antes de entrar no avião pra ele me ver, ele machucou a perna dele. Então, ele chegou em Nova York também mancando. E daí eu lembrei que três, três, quatro meses atrás que a gente precisava ir pra uma viagem pra celebrar o nosso aniversário de 20 anos, 20 anos, ele teve um problema na veia que era uma trombose na veia e ele não podia viajar, não podia voar dois dias antes da nossa viagem. Então, não sei se vocês estão notando o padrão aqui, sempre que eu volto de casa, várias coisas vêm na minha cabeça, na cabeça dele e trabalhando esse hábito dele. Então, graças, e sou muito grata por ter essas ferramentas do Access e são essas perguntas. e eu sou uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito otimista. Então, depois de uma boa noite de sono, eu acordei de manhã, fiz alguns processos energéticos de corpos no tornozelo dele, soma zero de trauma, restauração da entreguidade, memória celular e comecei a fazer perguntas. o que está certo sobre isso que eu não estou considerando, que eu não estou entendendo, o que mais é possível, que energia, espaço, consciência, escolha, eu posso ser, que permitisse que a gente ainda saísse de férias. E a gente começou a trabalhar também com algumas perguntas. E agora, duas semanas depois, eu entendo o que o universo estava trazendo para a gente. muito tempo para a gente, para a gente passar tempo juntos. Porque se a gente estivesse jogando tênis, ele é melhor do que eu, ele estaria jogando com outras pessoas, a gente já está andando de bicicleta, e a gente não estaria passando tempo juntos. Então, o que eu estava pedindo, que eu não estava nem consciente que eu estava pedindo, e que o universo de alguma maneira trouxe isso para mim. O que inicialmente parecia um problema de corpo, na verdade, era o nível de intimidade que a gente estava pedindo para ter. então, permita você, se permita viver sua vida em 10 segundos, é outra ferramenta do Access. Então, permita que em 10 segundos você fique brava, brava, o que não é uma pergunta. Tudo bem por isso, que te permita ser assim, mas por favor lembre, depois de 10 segundos de mais 10 segundos de não, 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 depois mais 10 segundos de por que eu? E depois de pergunta, estou errada, ou esse mundo está errado, ou esse planeta está errado, ou esse universo não está aí para mim, não está me ajudando em nada. e está aí 10 segundos depois, hum, que pergunta que eu posso fazer aqui que me traria mais clareza, mais facilidade, mais alegria? E depois, 10 segundos depois, o que está certo sobre, o que está certo aqui que eu não estou considerando, que eu não estou entendendo, depois do universo é verdade. O que está certo aqui que eu não estou entendendo? O que eu tenho perguntado para o universo que apareceu da maneira que eu estava esperando? Então, toda vez que eu faço essa pergunta, e ela tomou um cofre, então, assim, o café qualquer, ela precisa tomar o café dela, então, toda vez que ela faz essa pergunta, que possibilidade aparece? acontece? Então, minha pergunta para você é, o que é que você está pedindo, que está aparecendo na sua vida, e que talvez já tenha aparecido, que você não tem identificado, que você tem identificado como um problema? Ou você identificou como um ponto que te pare, ou como um erro, e que na verdade é a única maneira que o universo tem de te mostrar algo diferente, sabe? Uma amiga minha tem um marido que acabou de ser diagnosticado com câncer, e ela ama ele, eles passaram por tanta coisa juntos na vida, que foi difícil ter essa oportunidade de estarem juntos, de terem essa vida maravilhosa junto, isso apareceu. O que está certo sobre isso que eu não estou entendendo, que eu não estou considerando? O que mais é possível aqui? Que energia, espaço, consciência, escolha eu posso ser que criaria algo maior aqui? E a gente estava conversando um dia desses, e uma coisa que me veio foi, foi quanto ela está desejando sair de cena e se entregar à potência que ela tem e ser a potência que ela está falando, eu vou mudar isso, isso não vai me parar. Eu vou fazer tudo e ser tudo que eu posso para ser uma contribuição para essa situação. E o universo está lá comigo e juntos nós vamos, e juntos, porque nunca a gente está sozinho. Então, eu gostaria de pedir para vocês, pessoal, se vocês gostariam de mandar energia para essa minha amiga e ela é uma facilitadora do Access também e mandar energia para ela para me ajudar a ser uma contribuição, para abrir os canais de contribuição para ela, para ela entrar de vez na potência dela e criar a mudança e que vai ser uma contribuição para ela, para o marido dela e criar isso de uma maneira mais facilidade. Então, vamos lá. 3, 4, 5, 7, no 7, pessoal, vamos fazer a mágica, certo? O que a gente vai fazer é mandar muita mágica no 7. Ok? Vamos lá. Prontos? 1, 1, 2, 3, vamos natureza, vamos energia, vamos universo, 4, 5, 6, vocês estão uma aí comigo, 6, e meio, 7, legal, legal, vocês puderam sentir a energia? Uau, incrível, a Flávia entrou agora na conversa, Cass, Flávia de Estresse, eu sinto saudade de você. A Flávia está com os alunos dela do prelúdio, está apresentando os alunos dela, são duas Vivi's, Vivi é uma das alunas, foi aluna da Cass também, temos, e tem a Paula, e a host dela é a Sônia, olá Sônia, olá Paula, elas estão num lugar bem legal ali, no ateliê da Sônia, e estavam assistindo esse Zoom antes, que elas queriam agradecer muito a Cass, essa energia de comunicação da Flávia que ela está criando, e a Flávia agradece por ela contribuir tanto, então vai ter mais uma data, então ela está voltando, está falando com a Cass, está agradecendo por todo mundo, por terem vindo, por terem assistido, e a gente mantém contato com ela, então pessoal, muito obrigada, obrigada, Flávia também agradece, que foi incrível, e é uma contribuição muito grande à classe do prelúdio, então vai, tchau pessoal, foi bom ter com vocês, nos vemos mais pra frente com café com Cass, tchau, tchau, tchau gente, Flávia também manda um beijo, tchau, tchau, Obrigado.